Deus está aqui, vamos celebrar, Deus está aqui, o reino de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui, vamos celebrar, Deus está aqui, o reino de nós. Ele está presente aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui, vamos celebrar, Deus está aqui, o reino de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui, o reino de nós. Vamos celebrar, vamos celebrar, Deus está aqui, o reino de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui, o reino de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui, o reino de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui, o reino de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui, o reino de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui, o reino de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui, o reino de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui, o reino de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui, o reino de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui, o reino de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui, o reino de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui, o reino de nós. Obrigado.